Isso, enquanto você vai recebendo aí o seu material, eu quero louvar a Deus por esta igreja, pela liderança desta igreja, pelo corpo pastoral, louvar a Deus pela sua vida, você que tem pastoreado também aqui na igreja, porque um líder de célula, um líder de pequeno grupo, ele é um pastor, lá na central nós costumamos dizer que líder de célula é pastor com P minúsculo, eles tem medo se a gente colocar pastor com P maiúsculo, então a gente diz, calma, é um pastor com P minúsculo ainda, e à medida que o seu ministério for desenvolvendo, à medida que você vai tomando gosto pela coisa, o P vai crescendo também, e daqui a pouco você é um pastor com P maiúsculo mesmo, com todo o sentido da palavra, porque essa é a dinâmica mesmo, esse é o propósito, esta é a visão de Deus para uma igreja, levantar um grande rebanho de pastores, eu tenho dito isso, um grande rebanho de pastores, pastores que cuidam, pastores que apacentam, pastores que lideram com zelo, com sabedoria, com conhecimento, com dedicação, e não tem estoque de pastor, não tem supermercado por aí que a gente vai lá e passa um cartão corporativo e compra a quantidade de pastores que a gente precisa na igreja, pastores são gerados dentro do rebanho, pastores nascem dentro da própria igreja, e eu louvo a Deus pela visão celular, porque entendo eu que é um modelo muito saudável, muito saudável de gerar pastores, na prática, no dia a dia, lá na célula você pode ser um pastor sem tanto medo de errar, assim, você vai experimentando, você vai praticando, descobrindo meios de cuidar melhor daquelas pessoas, daqui a pouco o rebanho cresce um pouco mais, e aí você já percebe que para 10 não é a mesma estratégia que você usava para 4 ou para 5, então você tem que buscar aprimorar um pouco mais ainda a unção que foi derramada sobre a sua vida, e é maravilhoso que a gente tem vivido aí, e eu tenho certeza que vocês já vivem isso há tanto tempo, e estão experimentando ainda mais, este mover de Deus dentro do contexto da visão celular. E aí nós vamos falar hoje sobre a importância das metas, né, as metas para a célula, eu consigo lançar o PowerPoint ou vocês lançam e eu só avanço aqui? Vamos ver aí Isso, ok, vamos falar então sobre a importância das metas para a liderança das células, e eu quero começar, né, eu quero começar fazendo uma afirmação aqui, já para, né, acalmar os ânimos, né, já para acalmar os ânimos, porque, bom, pelo menos na escola era assim, no trabalho é assim, quando fala de meta, de alvo, a gente já começa a dar urticária, né, já começa a ficar preocupado, ai Jesus, né, ai meu Deus, lá vem esse trem, lá vem gráfico, né, lá vem gráfico, lá vem números, bom, eu quero começar dizendo que nós não sofremos de dois problemas gravíssimos, que fez com que muitas igrejas começassem bem nem no modelo celular, mas não completassem bem, oi, isso, obrigado Tiago, então, você deve conhecer algum ministério, deve conhecer alguma igreja, eu conheço vários, como mentor, como coordenador do DNA, a gente conhece muitas igrejas, que eles começam muito bem, ou começaram muito bem, mas não terminaram bem, ou não estão indo muito bem, né, e a gente tem percebido, tem observado que, num geral, num geral, o problema está mais ou menos por aqui, mais ou menos por aqui, né, alguns líderes sofrem de um problema sério chamado numerolatria, colocam os números no pedestal, no topo, no altar, e aí números se torna tudo para eles, eles saem passando por cima de todo mundo, desde que a meta seja alcançada, eles negociam até os princípios, eles negociam valores eternos da palavra, valores da instituição que eles lideram, por causa das metas, por causa dos alvos, por causa dos números, e a gente diz, costuma dizer que esse é um problema gravíssimo chamado numerolatria, é a idolatria pelos números, e graças a Jesus que, bom, a gente não sofre de numerolatria, pode ficar tranquilo, nós não idolatramos os números, viu, os números não nos dominam, não nos comandam, mas nós também percebemos por aí um outro problema, que é o outro extremo, é o outro lado dessa história, se tem alguns líderes que sofrem de numerolatria, tem outros que sofrem de numerofobia, tem uns que não podem nem ouvir falar de números, e olha que a nossa Bíblia tem um livro chamado Números, e olha que desde o começo a Bíblia inteira está falando sobre contagem, sobre senso, sobre planejamento, sobre organização, um dia eu estava conversando com alguém e eu falei, gente, quem foi que se prezou a contar as 3 mil almas que se converteram na pregação de Pedro? Tinha que ter uma estrutura, tinha que ter um software muito bom naquele lugar ali, tinha que ter alguém ou uma equipe muito bem posicionada ali, né, para contar 3 mil almas que se converteram, e a gente muitas vezes, problema seríssimo com o número, fobia, né, pode nem ouvir falar, acha que a Bíblia não tem a ver com isso, acha que o Evangelho não tem a ver com isso, acha que a igreja não tem a ver com isso, meu irmão, se essa igreja me fizesse preocupado com números, talvez ela não estaria hoje de pé. Então, a gente começa nesse pressuposto, nós não sofremos de numerolatria, os números não nos dominam, mas nós também não sofremos de numerofobia, nós não temos medo dos números, por quê? Porque os números, na verdade, eles são os nossos amigos. O que você vai ouvir hoje aqui, irmão, prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui hoje, pode se aplicar em todas as áreas da sua vida, inclusive na célula que você lidera, porque, de fato, talvez alguns vão concluir no final dessa história aqui, nessa conversa, que a sua empresa não vai adiante por falta de planejamento, talvez alguns vão concluir aqui que o seu casamento, você não tem problema de casamento, talvez você vai concluir que você tem problema de falta de planejamento. Ministério é assim, vida familiar é assim, porque, desde sempre, planejamento é uma parte fundamental do sucesso da trajetória humana. Então, quando nós falamos de metas, de alvos, de objetivos, nós estamos falando de outra coisa, a não ser de planejamento. Meu irmão, e como o planejamento, ele é fundamental para o sucesso na visão celular. Quero começar, então, trazendo esse entendimento para você. Entendimento de que sonhar é preciso. Sonhar é preciso. Você precisa sonhar com uma célula frutífera, você precisa sonhar com uma célula multiplicadora, você precisa sonhar com uma célula crescente, você precisa sonhar com uma célula que alcance pessoas de diferentes características e não só um nicho. Você precisa sonhar com uma célula que alcance uma extensão geográfica maior do que, de repente, aquela onde você já conseguiu alcançar. O sonho deve fazer parte da vida de todo líder. Aliás, um dos livros de cabeceira da visão celular, Os Oito Hábitos de um Líder Eficaz, diz para nós que um dos hábitos mais eficazes de todo líder é sonhar, mas sonhar não apenas quando está dormindo. O líder sonha com os olhos abertos, o líder sonha acordado. Quando nós olhamos para o Deus que nos criou, o Deus que criou a igreja, o Deus que domina, comanda, controla todo o universo, a gente vai perceber que ele é um Deus sonhador. Ele sonhou no início, ele continua sonhando em resgatar a humanidade, ele continua não apenas sonhando, mas ele continua traçando estratégias, eternamente traçando estratégias e incluiu um dia Jesus nisso e hoje ele inclui a mim e inclui a você. Quando nós olhamos para aquilo que é mais precioso para nós, como cristãos, o bem mais precioso que nós recebemos, através do nosso relacionamento com Deus, é a salvação. É a salvação. E olha que coisa interessante, até para a salvação, Deus tem um plano. A gente fala isso direto, desde pequenininho, desde os menores da escola Bíblia dominical, nós estamos nos esforçando para ensinar para eles o plano da salvação. Quando vamos evangelizar, não saímos aleatoriamente falando qualquer coisa. Quando saímos para evangelizar, seja qual for a estratégia que estivermos utilizando, ninguém pode sair para evangelizar sem ter no bolso, no coração ou pelo menos na mente, o famoso plano de salvação. Ora, se aquilo que é mais espiritual na Bíblia, aquilo que é mais espiritual para nós, tem um plano para acontecer, imagina nas coisas cotidianas. Até para nos salvar, Deus elaborou um plano, um plano. E quando a Bíblia chama de plano, significa que Deus sentou, arquitetou, projetou, desenhou, criou ideias, incluiu pessoas, atitudes práticas e não apenas pensamentos para alcançá-los. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus sonhou, elaborou um plano e atingiu a sua meta, porque eu e você estamos aqui. Eu e você só estamos aqui hoje, porque um dia Deus sonhou com isso. Deus, ele elaborou um plano para isso acontecer, não foi aleatório, não foi simplesmente uma obra do acaso, todo um plano foi arquitetado para você estar aqui. Deus estabeleceu um alvo, uma meta, que era alcançar o nosso coração, pagar a dívida que nós tínhamos para com ele, nos resgatar do império das trevas, um plano, uma meta foi estabelecida e essa meta foi alcançada. E o que Deus espera? Deus espera que nós façamos o mesmo em relação àquelas pessoas que ele tem confiado a nós. Ele espera que nós possamos agir com essas pessoas da mesma maneira como ele agiu conosco. Primeiro, sonhou conosco. Deus espera que sonhemos com as pessoas. Depois, ele arquitetou um plano para nos resgatar. Deus espera que você arquitete um plano, um projeto, uma ideia, crie uma metodologia, desenvolva uma estratégia para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. E Deus estabeleceu uma meta. Sabe qual é a meta de Deus? Alguém sabe qual é a meta de Deus? Hã? A Bíblia diz, no que diz respeito a Deus, ele não quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. Bom, é só você inverter, então, a expressão. Se Deus não quer que nenhum se perca, qual é a meta de Deus? Todos. Ganhar todos. A meta de Deus é ganhar todos, é alcançar todos, é resgatar todos, é conquistar todos. Essa é a meta de Deus. E ele estabeleceu isso desde o princípio, ele sonhou com isso, ele planejou isso e ele está trabalhando todos os dias para que essa meta se cumpra. Sabe qual é a melhor notícia da noite? Deus incluiu eu e você, tanto no plano quanto na meta dele. Deus fez um plano para outra pessoa e incluiu você nesse plano. Deus estabeleceu uma meta em relação a outras pessoas e incluiu você nessa meta dele de alcançar outras pessoas. Afinal, quando Deus estabeleceu uma meta para alcançar você, ele também incluiu outras pessoas. A maioria absoluta de nós aqui, por que não arriscar dizer que todos nós aqui, só estamos aqui por causa de alguém. Nem que tenha sido nosso pai, a nossa mãe, falando de Jesus desde pequenininho, a nossa avó, o nosso avô orando na época das férias conosco. Alguém foi envolvido no plano de Deus para nos resgatar. E quando esse alguém colocou o plano em prática e nós fomos alcançados e trocamos o mundo pela igreja. Trocamos o pecado por Jesus. Quando isso aconteceu, nós entregamos o nosso coração para ele, lá no céu, Deus acessou a sua planilha de Excel e colocou mais um na sua planilha e disse, meta alcançada. Agora eu tenho que partir para o próximo. E agora, para alcançar o próximo, eu vou usar esse que eu acabei de alcançar. Isso é maravilhoso quando nós aplicamos na célula e percebemos que é tão fácil, é tão simples. É verdade. A palavra é essa mesmo. É tão fácil, é tão simples quando nós trabalhamos com planejamento, com estratégia, com metas, com alvo. Quando nós trabalhamos de forma intencional e não aleatoriamente. Quando nós miramos em alguém e lançamos toda a munição da célula na direção daquela pessoa até que ela seja alcançada, a meta seja alcançada, o ok seja marcado na planilha e a gente parta para outra pessoa. Isso é fantástico. O que é meta? Bom, meta, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? O que é uma meta? Vamos lá? Um, dois, três. Meta é? Então, meta é objetivo. É o objetivo, gente. Eu não preciso ficar aqui gastando muito tempo para convencer você de que pessoas sem objetivos são pessoas fracassadas. Alguém tem dúvida aqui de que o fracasso começa com a falta de objetivo na vida? Alguém tem, por favor, quero pedir até permissão ao pastor Valteci mesmo e eu prometo, se alguém quiser falar, eu desconto esse tempo da minha palestra. Mas alguém aqui tem um exemplo de alguém que nunca teve objetivo, nunca teve projeto, nunca teve alvo nenhum na vida e essa pessoa é extremamente bem sucedida? Se você tiver algum testemunho desse, por favor, pode se levantar e vir aqui e contar, eu estou doido para ouvir, porque eu nunca ouvi. Talvez seja a primeira vez, tudo tenha a primeira vez. Talvez pela primeira vez eu escute o testemunho de alguém aqui que não tem meta, não tem objetivo, não tem propósito. Ele acorda e ele pensa, bom, hoje vamos ver o que é que dá. E no final do mês ele diz, bom, o mês acabou, está vindo mais um aí? Ah, que se lasque, vamos ver o que vai dar. Ah, 2023 está vindo aí? Eu estou preocupado com 2023? Que venha. Se você conhecer alguém que vive desse modelo, que estabeleceu esse padrão de vida e é bem sucedido naquilo que faz, por favor, eu estou doido para conhecer essa pessoa, eu quero escrever o meu TCC do próximo aguarda do ação, baseado nessa experiência. Porque eu nunca conheci. Eu nunca conheci. Toda história de sucesso começa com alguém dizendo assim, e eu estabeleci um objetivo para a minha vida. Pode reparar. É figurinha marcada. É frase garantida quando você vai ouvir alguém testemunhar, quando você vai ouvir alguém palestrar, sobre como é que ele alcançou sucesso em qualquer área. E, se não no começo, mas no fim, ou no meio, em algum momento da fala, ele vai dizer assim, e eu então decidi estabelecer um objetivo para a minha vida. Porque, irmão, sucesso, de fato, é resultado de objetivos definidos. E meta, não é nada mais do que isso. Meta nada mais é do que definir um objetivo. Mas um objetivo que a gente almeja alcançar a qualquer momento. Ah, até eu morrer isso acontece. Não, não, não. Aqui é diferente. Meta não diz apenas eu quero algo. Meta diz eu quero algo em tanto tempo e eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso é meta. E é sobre isso que a gente quer conversar nessa noite. Meta precisa ser mensurável. Você tem que conseguir medir. Meta para ser alcançada, meta para ser salutar, meta para ser saudável, meta para não empurrar você para esse lugar que eu disse, que é perigosíssimo, de numerolatria ou de numerofobia, ela tem que ser mensurável. Qual é a sua meta? O que você espera alcançar? Você tem um negócio? Você tem uma empresa? Você tem uma loja? Você tem um e-commerce? O que você tem? Você é um empreendedor? O que você espera? Quanto você espera? Você é um trabalhador assalariado? Pretende comprar um carro? Pretende trocar de apartamento? Quanto você pretende economizar por mês? Não, assim, o que der a gente vai guardando. Você nunca vai guardar. Não, assim, o que der a gente vai economizando aí. Você nunca vai economizar. Estou falando de experiência própria. Você nunca vai conseguir guardar. Você nunca vai conseguir economizar. Você nunca vai conseguir juntar nada se esse algo que você está tentando juntar não for mensurável. Quando nós falamos de célula, movimento celular, crescimento, multiplicação, nós estamos falando de uma meta que precisa ser medida. É quanto? É quanto? Mas ela precisa também ser uma meta específica. E talvez aqui a gente realmente precisa colocar um pouco mais os pés no chão. Porque, por falta muitas vezes de compreensão, por falta muitas vezes de mentoria, por falta muitas vezes de uma consultoria, de alguém já mais experiente, ou por falta simplesmente conversar com as pessoas, a gente faz metas completamente soltas. É como alguém diz assim, qual é a sua meta? Ele fala assim, vencer na vida. Uau! Legal! Vencer na vida. O que é vencer na vida? Bom, para o... Neymar é uma coisa, né? Para o Ellen Music é outra coisa. Para a professora da escola aqui do bairro, vencer na vida, é outra coisa. É olhar lá na frente e ver o seu aluno, um empreendedor. Meta precisa ser específica, não é apenas o quanto, é o quê, é quando, é como que eu vou chegar lá. Tem que ser específico. Meta saudável, ela precisa ser temporal. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Eu pretendo comprar um terreno lá no sertão da Bahia. Eu descobri um trem muito bom lá no sertão, Criabode. E a gente estabeleceu uma meta de comprar um terreno que surgiu lá, muito bom, porque do lado dele já tem um poço artesiano. E a gente estabeleceu uma meta. E alguém disse para nós assim, pastor, mas para quando vai ser isso? E a primeira vez que nós conversamos sobre isso, eu disse, olha, a gente está com muita coisa nesse momento, estabelecendo base missionária, plantando os missionários aqui, organizando a escola de missões. Em algum momento Deus vai nos dar isso. E você sabe que eles nunca mais falaram do assunto. Porque simplesmente eu joguei uma meta num espaço de tempo que não se dá para medir. Então com essa frase minha, eu quis dizer para eles, se for daqui a 30 anos, está joia. Se for depois que Jesus voltar, a gente comprar um terreno no céu para criar bode lá, está tudo certo. E aí agora na última viagem, alguém chegou para mim e disse, pastor, por que a gente não estabelece até junho de 2023, a gente está com aquele terreno e com pelo menos 30 bodes criados lá? Eu disse, ótimo, essa é uma meta que dá para medir. Essa é uma meta específica, agora não vamos focar nisso. E essa é uma meta que agora tem tempo para ser alcançada. Agora nós vamos trabalhar para isso. E é uma meta atingível. Quando essa pessoa me disse isso, em junho de 2023, nessa hora meu papel como gestor, meu papel como administrador, é fazer uma rápida viagem no tempo para ver se isso é atingível. Para não lançar metas completamente fora da realidade, para não viajar na maionese e não levar as pessoas na viagem maluca que só eu entrei. Então tem que ser atingível. Tem que ser uma meta razoável. Metas precisam ser razoáveis. Como alguém que disse para mim um tempo atrás, é, eu estou juntando aí dinheiro para, a partir do próximo mês, eu vou começar a juntar dinheiro para trocar o meu carro. O carro dele estava bom, estava legal, mas ele queria comprar um carro maior, porque a família estava crescendo, a mulher estava grávida. A família estava crescendo. Ele disse, eu preciso comprar um carro maior, já me preparando aí. Meu carro, se colocar a cadeirinha atrás, eu já não dirijo, porque vai ficar me cutucando. E eu disse, uau, que legal. E quanto é que você pretende guardar aí por mês? Ele disse, eu estou pensando em guardar aí uns 500, 600 reais por mês. Eu disse, uau, já é um bom começo, ótimo. Eu disse, mas é só uma pergunta, esse carro seu está quitado? Ele disse, não, eu pago mais, eu pago 500 reais de prestação desse carro. Eu disse, é uma dúvida, me parece que você mora de aluguel, não é? É, então eu pago 800 reais de aluguel. Ah, legal, bacana. Você tem plano de saúde para a sua esposa ganhar neném? Não, não, eu já contratei um pacote para o parto dela no hospital aqui em Jardim Camburi. Eu estou pagando 1.300 por mês. Eu disse assim, deixa eu somar tudo aqui. Você já parou para pensar que o que você gasta por mês, com os seus gastos mensais e com essas dívidas, dá um pouco mais do que você ganha? Não, mas a gente vai se ajeitando. Eu disse, como é que você está fazendo uma meta baseada no dinheiro que você nem tem? Nessa hora, ele usou um trem que a gente usa demais. Eu tenho fé. Eu disse, cara, me dá um pouco da tua fé e deixa eu te dar um pouco do meu planejamento. Vamos compartilhar bênçãos aqui. Deixa eu te falar. Tu vai ter que escolher uma coisa ou outra. Não é atingível o que você acabou de planejar. Você vai passar anos e anos tentando juntar esse dinheirinho, não vai conseguir, e daqui a pouco, sabe o que vai ser atingido? Ao invés do alvo? A sua fé. Ao invés de você atingir o alvo, você vai atingir a sua fé. E daqui a algum tempo a sua fé está enfraquecida. Por quê? Você estabeleceu um alvo que não dá para alcançar, e ao invés de atingir o alvo, a sua fé é atingida. É, poxa, eu tive tanta fé, não deu certo não. É esse negócio de fé aí, eu já começo a desconfiar. Na verdade, ele tinha que desconfiar da falta de planejamento, e não da falta de fé. Pois bem, pensa comigo se as metas que vocês têm estabelecido para a sua vida cotidiana, tente acreditar mesmo que esse momento aqui pode ser um divisor de águas em várias áreas da sua vida. Pensa comigo, acredite mesmo que o conteúdo que você está recebendo aqui pode mudar de fato o seu comportamento em outras áreas, e quem sabe você pode sair daqui até um melhor gestor das suas finanças pessoais. As metas que você estabelece para a sua vida são metas mensuráveis? Você consegue medir o que você está estabelecendo como meta? Elas são específicas, ou elas são muito generalizadas, de modo que não dá nem para saber quais passos dá para atingir essa meta. As metas que você define para a sua vida, elas são temporais? Tem tempo estabelecido? Tem prazo de validade? Ou você simplesmente vai deixando a coisa acontecer, e depois de muito tempo, quando você chega lá, você diz, viu, alcancei a meta? As metas que você define, elas são atingíveis, ou são frutos muitas vezes de um desespero, fruto muitas vezes de um desejo de imitar, muitas vezes de repetir o que o outro está fazendo, muitas vezes de acompanhar o ritmo de outra pessoa que tem mais tempo do que você, tem mais tempo disponível que você. Um líder de célula chegou para mim e falou assim, gostei daquele negócio lá do Luquinhas falar que ele vai multiplicar três vezes esse ano, vou fazer isso também. Aí eu disse, só não esqueça que o Lucas não trabalha na companhia que você trabalha. o tempo que ele tem é completamente diferente do tempo que você tem. Não esqueça que ele é um jovem solteiro, tu é um homem casado com dois filhos para criar. O que é que eu quis dizer para ele? Não adianta você olhar para a meta do outro, estabelecer como sua meta, são tempos diferentes, realidades diferentes, a gente peca demais nisso, porque a gente pega a meta do outro e aplica para a gente, esquece que tem um cenário em volta, contribuindo ou atrapalhando essa meta se tornar realidade. Qual é a vantagem de nós termos metas? Primeiro, elas nos desafiam, como nós já falamos aqui, sem desafios não há crescimento, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual. Se você não tiver metas, por exemplo, seu crescimento espiritual, você vai se tornar um anão espiritual no final da caminhada. Metas, aonde eu quero chegar? Eu quero ler a Bíblia, quantas vezes eu quero ler a Bíblia, quantas horas eu quero gastar em oração por semana. Meu irmão, não há pecado nenhum nisso, pelo contrário, há beleza no planejamento. Ah, mas isso parece transformar as coisas espirituais em algo assim tão quadrado, tão engessado. Pois é, é justamente por não ser assim que você não consegue cumprir nada do que você promete. Está tudo tão solto que você nunca chega lá. Eu prefiro estabelecer meta e não alcançar do que não estabelecer meta nenhuma e achar que algum dia eu vou chegar em algum lugar, sendo que eu não planejei nada chegar lá. A vida não é obra do acaso, irmão. E sucesso e fracasso também não são obra do acaso. Sucesso é construído e fracasso também é. A realização de metas nos consolida como líderes. Cada meta que você alcança, cada alvo que você atinge, cada objetivo que você conquista, isso vai te consolidando como líder, porque liderança é influência. E aí, quando as pessoas ao redor começam a perceber que você é uma pessoa de metas, de alvos, de objetivos, e que você cumpre aquilo que diz, que você alcança aquilo que você planeja, isso vai aumentando o nível da sua influência. As pessoas começam a te observar mesmo como uma fonte de inspiração. E quando as pessoas começam a olhar para você como fonte de inspiração, isso significa que a sua influência aumentou. E quando a sua influência aumenta, isso significa que a sua liderança está crescendo. Observe. A sua liderança não cresce quando aumenta o número de pessoas. A sua liderança cresce quando as suas metas são alcançadas. Porque metas alcançadas despertam a inspiração. Inspiração aumenta a nossa influência. Influência aumentada, liderança consolidada. E no modelo celular, metas não são opcionais. Metas são essenciais. Essenciais. Infelizmente, é muito comum nós andarmos por aí, Brasil, afora, e ver realmente alguns pastores e líderes lidando com o modelo celular como se ele fosse uma varinha de condão. Como se ela fosse uma varinha mágica, que alguém repassa num congresso tal, em algum lugar, tenta comprar um kit, um pacote, e já sai abrindo para ver se tem uma varinha mágica lá dentro. E eles lidam com a visão celular como se ela fosse uma varinha mágica. E eles chegam no domingo e dizem assim, a partir de agora nós somos uma igreja em células. Ele vai para casa e dizem, agora a igreja vai crescer. Só porque eu falei que é uma igreja em células. E, na verdade, isso não acontece. Pelo contrário, o que a gente tem visto por aí, são muitos pastores frustrados, decepcionados, porque eles até esboçaram o desejo de uma mudança, mas eles não estabeleceram nenhum alvo, nem para si mesmos. Nem para si mesmo. Sabe, nós trabalhamos com um programa de mentoria para pastores e líderes no Brasil e também na América Latina. Hoje eu sou responsável pela mentoria dos pastores do Paraguai. E é muito interessante o que a gente observa, porque a maioria vem com uma expectativa, que a gente vai entregar um pendrive com tudo prontinho para ele chegar lá e botar no computador e apertar o Enter e pronto. Está tudo desenvolvido. Porém, no nosso programa de mentoria, a primeira apostila, se é assim que a gente pode dar nome, ou o primeiro material, o primeiro conteúdo que a gente oferece para eles, é uma lista de livros que você tem que ler, igrejas que você precisa visitar. E aí, já na primeira semana, dez pastores começam conosco na mentoria, na segunda reunião, três ou quatro, e dizem assim, hein, eu tive um problema aqui, não vai dar para ir hoje, não. Na verdade, eles estão com medo da pergunta fatal que vai acontecer na segunda reunião. Qual é a pergunta, Félix? Leu o livro? Visitou tal igreja que a gente ligou para tal pastor, conversou com tal líder? Aí, o medo dessa pergunta fatal faz da dor de barriga, faz da dor de cabeça, faz a espinhela cair, né, faz faltar ar e já achar que é Covid, vai embora. Ah, não posso ir. Na verdade, ele está com medo de dizer assim, puxa vida, eu não cumpri as metas que você me passou. E a gente percebe que com o passar do tempo, esse líder ou esse pastor, se ele de fato não se comprometer com as metas que são compartilhadas, com os alvos, com os objetivos, que a gente diz, olha, você precisa fazer isso, você tem que, ah, você é um leitor? Não. Então, a partir de agora, você vai estabelecer a meta de ler pelo menos um livro por mês. Meu irmão, tem pastor que não lê um livro por ano. Eu dou mentoria para pastores que na vida inteira, nunca leram um livro, a não ser a Bíblia. Nunca leram um livro. A gente menciona desde os mais conhecidos e eu fico na expectativa assim, se eu falar uma vida com proposta, ele vai dizer que leu. E por incrível que pareça, tem pastores que nunca leram nenhuma vida com proposta do Rick. Nunca leram. E a gente se esforça para mostrar para esses pastores que sem cultura, sem conhecimento de causa, eles não terão respaldo para conduzir a sua congregação. A maioria para no meio do caminho quando a gente começa a entregar para eles ao invés de um plano completo, ao invés de um projeto montado, a gente começa a dizer para eles, pois é, o sucesso lá no final depende muito mais de você alcançar as suas metas pessoais do que eu entregar algo pronto para você. Muitas vezes, o medo do líder estabelecer metas para a célula é porque ele já é alguém que não estabelece metas para si mesmo. Quando o pastor diz que agora vai ter metas para a célula, o medo desse líder não é a célula em si, o medo dele é ai, 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 eu não tenho meta nem para mim. Eu não consigo estabelecer meta nem para a minha vida, como é que eu vou estabelecer para as minhas células? Mas eu preciso dizer algo para você no encerramento desse curso, na finalização desse treinamento, que no modelo celular, as metas, elas são essenciais. O que isso quer dizer? Que não é opcional. O líder não pode pensar se vai ou não estabelecer meta para a sua célula porque elas não são opcionais. Elas são essenciais. Mas, como nós já dizemos, nesse estabelecimento de metas, alguns perigos precisam ser assim, radicalmente evitados. Com muito cuidado, eu louvo a Deus porque vocês têm uma liderança que é uma liderança muito séria, muito bíblica, muito preocupada em manter os valores e não apenas encher a casa de gente. Quais são os perigos que a gente precisa evitar quando estabelecemos metas? Primeiro perigo, o idealismo. O idealismo fala muito sobre exagero. Exagero. É aquela pessoa que idealiza algo que está muito além da sua capacidade. É fácil a gente cair no extremismo e estabelecer, por causa do idealismo, metas muito exageradas e, como eu disse agora há pouco, usamos como pretexto a fé. Não, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Mas, quando isso acontece, qual é o resultado disso? Desânimo. O alvo não é alcançado, a meta não é atingida, o propósito não é conquistado e as pessoas começam a ficar desanimadas, vão perdendo o entusiasmo. Pô, terceiro ano seguido que a gente estabelece meta e não alcança, vamos parar com esse negócio, vamos ver então o que vai dar. Depois a gente volta a pensar sobre isso. Outro perigo que a gente precisa evitar quando vai estabelecer metas é um temor, é medo, é aquela pré-ocupação de não alcançar. Alguém que começa qualquer coisa com medo já tem 50% de chance de falhar. Então, você tem que tomar esse cuidado para não estabelecer metas temerosas. Eu lembro que, logo que nós começamos, eu era supervisor, ainda sou supervisor lá na central, mas eu supervisionava uma célula e estava planejando a primeira multiplicação. e eu lembro quando fui visitar a célula de um dos líderes que nós supervisionávamos e eu disse para ele, olha, já tem quase 30 dias que você começou a sua célula e você nunca falou de multiplicação lá. Você mesmo já me disse isso. Eu vou lá essa semana e assim, eu vou lá e vou te ajudar. Eu queria muito que nessa semana você começasse a falar sobre multiplicação. E eu lembro que, quando ele foi falar sobre a multiplicação, ele disse assim, olha, irmãos, eu estou aqui tremendo. ele já começou assim, eu estou aqui tremendo, eu estou assim, com muito, muito, muito medo porque o nosso supervisor está aqui, mas vou falar. Ele já começou errado. Ele já começou a demonstrar uma insegurança, uma falta de convicção e um medo, como que dizendo assim, eu só vou estabelecer essa meta porque o nosso supervisor está aqui. Se ele não tivesse, eu não ia falar nada disso para vocês. E, de fato, o medo que aquele líder esboçou levou a célula dele a não apenas não multiplicar como aquela célula foi a primeira célula fechada na central. Eu tive a tristeza de, alguns meses depois, fechar aquela célula porque a célula foi perdendo gente, perdendo gente, perdendo gente, até ficar só a família de crentes reunindo toda semana para conversar sobre os assuntos da família, no final, fazer uma oração, comer um bolinho e mandar uma foto para dizer que teve reunião de célula. e a gente teve que soltar uma bomba ali no meio daquele grupo que não era célula coisa nenhuma e recomeçar tudo outra vez. Pegamos aquele líder, trouxemos de volta para um momento como esse, de retreiná-lo, de mostrar para ele a importância da visão, de caminhar com metas estabelecidas, metas que sejam seguras para ele e para o grupo que ele está caminhando, que ele estava caminhando e, graças a Deus, aquele líder retomou a sua caminhada numa outra visão, numa outra expectativa, entendeu o que é meta de fato, entendeu o que é estabelecer objetivos, trouxe a célula para junto dele na hora de estabelecer as metas e eu tive o privilégio de pela segunda vez estar lá e vendo aquele líder com muita alegria e segurança dizendo em novembro desse ano a nossa célula vai se multiplicar com uma segurança, com uma fortaleza tão grande dizendo aquilo muito diferente daquela experiência anterior. Temos que ter cuidado para não comunicar metas e comunicar junto com as metas o medo já de não atingi-las. Temos que tomar cuidado também porque metas atraem o espírito de competição. Todo ambiente onde metas são estabelecidas naturalmente vai atrair, é impossível não atrair, meu irmão, pastores, líderes que estão aqui não tentem evitar isso porque isso é inevitável, não tentem evitar. Todo ambiente onde metas são estabelecidas naturalmente é estabelecido um ambiente de competição, o que nós, como já dizemos, não podemos deixar que isso nos domine, nos conduza a partir de agora. O propósito não é criar contenda para ver quem está ganhando mais. O propósito não é gerar uma competição entre as redes, entre os setores para ver quem chega lá primeiro. Eu lembro uma igreja de Minas Gerais que nós estávamos dando consultoria e quando fomos falar sobre multiplicação foi pedido para a gente dar cada um dar ali o seu exemplo e tal e aquele pastor muito empolgado, muito empolgado e ele disse, olha, na nossa igreja esse ano a multiplicação funcionou muito bem e ele disse, e eu quero compartilhar com vocês aqui uma ideia que eu apliquei lá e que a igreja bombou, a igreja ficou animada demais, né, eu ofereci uma bicicleta para o líder de célula que multiplicasse mais. Meu irmão, numa cidade de interior em que mountain bike era a atividade principal da gurizada, você pensa o que virou aquele trem? Eu lembro que alguém depois me disse, alguém dessa igreja, fiz amizade com muita gente lá e alguém me disse assim, está vendo fulano ali a célula dele? Rapaz, ele pagava as pessoas para ir na célula dele. Mas pagava, pagava, pagava assim, não, não, ele oferecia, ó, você vai na minha célula que depois eu vou te levar para almoçar em tal lugar, ó, você vai na minha célula e tal, e você trabalha comigo lá, aquela situação lá, eu vou resolver para você lá, né, ele comprava pessoas, por quê? Porque virou um ambiente de competição, a compaixão por vidas deu lugar à competição, os caras ficaram com sangue no olho para ganhar a bicicleta no final do ano, né, então, nós temos que tomar cuidado ao estabelecer metas para não deixar que esse ambiente de competição roube a unção que está sobre nós. Por quê? Pastor, mas se a competição, ela é inevitável, como é que a gente trabalha isso? Trabalhando cada vez mais o senso do trabalho em equipe, despertando na igreja cada vez mais o trabalho, é competição? É, mas todo mundo vai trabalhar junto, é competição? É, mas todo mundo vai ser da mesma equipe, é competição? mas todo mundo vai para a mesma direção. Isso no final, se é para dar um prêmio, dá para todo mundo, né, dá para todo mundo. Então, temos que tomar cuidado para não gerar um ambiente competitivo que faça com que se perca a essência da visão. E outro perigo que a gente tem que evitar é exatamente a motivação errada. Muitos almejam alcançar uma meta por vaidade, buscando o reconhecimento das pessoas e infelizmente nós experimentamos isso no Brasil há alguns anos atrás, né, motivações erradas que levaram pessoas a rachar igrejas no meio, motivação errada que levaram pessoas a começar a arrastar pessoas de outras igrejas para suas igrejas só para provar que a dele crescia mais, né, então a nossa motivação maior deve ser sempre cumprir o chamado do Senhor e expandir seu reino por onde formos. Então, lá na central, quando nós vamos falar de metas, de objetivos e quando nós vamos expor qualquer número, seja no telão, no data show, seja em qualquer lugar, no celular, numa reunião, nós sempre dizemos assim, isso não são números, isso são vidas. Isso não são números, isso são vidas. Enxergue isso como vidas e não apenas como números. Se você enxerga meramente como números, você vira um caçador de números. Mas se você entende que são vidas que estão em jogo ali, então você se torna um ganhador de vidas, um ganhador de almas. Então, cuidado para que a motivação errada não roube a essência da visão que Deus plantou no seu coração. Amém? Vamos lá. Como a gente faz para alcançar as metas? Primeira coisa, prático, agora vamos partir para um tempo mais prático aqui, né? Primeira coisa para alcançar as nossas metas em qualquer área da nossa vida, inclusive dentro da célula. Primeira coisa, passo número um, assuma as metas estabelecidas para a sua célula. Assumir é abraçar, assumir é não deixar solto, não deixar largado, é, a meta está aí, vamos ver quem vai pegar, né? Vamos ver quem vai pegar primeiro, quero ver quem vai se manifestar primeiro aqui. É você líder mesmo, é você que tem que se manifestar primeiro. Quando uma meta é estabelecida na igreja, o líder, ele tem que ser o primeiro a assumir aquela meta para si. opa, meu pastor tem uma meta de 50 células para esse ano, essa meta é minha. Sozinho? Nunca, mas ela é minha também. Eu estou junto do meu pastor, eu estou junto do meu supervisor nessa meta. É assumir as metas e não simplesmente concordar com elas. Vocês entendem a diferença de assumir as metas estabelecidas e simplesmente concordar com as metas? Porque muitas vezes nós achamos que concordar com as metas já é suficiente. E concordar com uma meta, não é suficiente. Eu tenho duas filhas e a gente estabeleceu uma meta financeira lá para a nossa casa esse ano. E a nossa primeira reunião, elas balançaram a cabeça e disseram assim, o senhor está certo, pai. Dois meses depois, eu tive que reuni-las de volta, porque eu percebi que foi apenas uma concordância mental. Elas só concordaram, eu estava certo, a gente tinha que ter metas mesmo. Mas elas não assumiram aquelas metas para si. E já um mês depois, eu estava vendo elas gastarem, igualzinho gastavam com as mesmas coisas de um mês atrás. Por que que isso acontece? Porque elas não assumiram as metas estabelecidas. Muitas vezes, são estabelecidas metas na igreja, a gente concorda porque aprendeu que concordância é benção de Deus. Mas a gente não assume essas metas. Na célula funciona dessa mesma maneira, o líder, ele deve ser o primeiro a assumir as metas estabelecidas para a sua célula. Então, por exemplo, na prática, se eu estabeleci que a minha célula vai terminar esse ano na multiplicação com 12, 13 ou 14 pessoas a mais do que já tem, eu tenho que ser o primeiro a me mobilizar, a me movimentar para levar uma pessoa diferente. Isso é assumir. O que que é concordar com uma meta? É dizer, nós temos que ter 14 pessoas diferentes e nunca levar nenhuma. Ah, mas você nunca trouxe ninguém? Não, eu estou concordando. Vocês vão trazer, eu tenho certeza que vocês vão trazer 14 pessoas esse ano, né? Então, assumir as metas estabelecidas fala de você ser o primeiro a colocar a mão na massa, você ser o primeiro a abraçar a causa, vestir a camisa mesmo e mostrar para o seu grupo que você, de fato, não apenas concordou com a meta, mas você assumiu a meta estabelecida. Comece no seu coração, comece você. antes de compartilhar com a célula, antes de levar o assunto para o grupo, comece você mesmo como líder a planejar quais ações você fará para alcançar, lembra? Mensurável, específica, temporal, atingível. Quando você for compartilhar com o grupo, esses princípios já têm que estar estabelecidos para você não falar coisa que não é real, para você não tentar levar o grupo para um lugar que vocês nunca vão chegar. então antes de você tentar envolver a sua célula nas metas que você estabeleceu, você precisa primeiro assumir essas metas, essa meta é minha, eu serei o primeiro a trabalhar firme para que ela alcance. Eu costumo dizer assim, se ninguém fizer a parte dele, eu farei a minha, eu farei a minha. E comece a trabalhar, planejar, projetar ideias para que essa meta seja alcançada. Isso indicará quanto você deve avançar cada semana para que a sua meta se torne uma realidade. Você percebe que nós estamos falando de intencionalidade? Você percebe que nós estamos falando aqui que célula não é filho que se pare igual hoje em dia? Que se pare um filho e solta ele para a vida para ver o que esse filho vai dar, o que esse trem vai dar? Bom, eu sou pastor de periferia e eu vejo isso aos montes todo dia, toda hora. Pare o filho e solta lá. Às vezes terceiriza, entrega para a igreja, entrega para a pedagoga da escola, para ver onde é que isso vai dar. Pais que não geram, pais que não planejam nada para os seus filhos, pais que sem intencionalidade não levam seu filho a lugar nenhum para ouvir algo, para escutar, para ver alguma coisa e quando chega em casa não pergunta intencionalmente, o que você achou daquilo? O que você entendeu daquela peça de teatro que a gente assistiu? Fala para mim o que você entendeu daquele filme que a gente assistiu hoje lá no cinema. Essa falta de intencionalidade está gerando uma geração órfã de pais vivos. A célula funciona da mesma forma. A célula, ela não é um filho que você pare e solta para ver se ela vai crescer. Não. A célula, ela nem é algo que você abre. Célula não se abre. Célula é gerada. Como um filho é gerado. E como um filho gerado num ambiente responsável, agora a geração desse filho requer planejamento. Planejamento. Onde é que vai ficar o bercinho? Como é que eu vou fazer para levar no hospital? Quem é que eu vou chamar para me ajudar quando o meu esposo estiver trabalhando fora? Planejamento. Então, você vai precisar assumir as metas da sua célula e começar a planejar quais são as ações que você terá como pessoa, como líder primeiro e depois como grupo para que essa meta ela seja alcançada. Passo número dois. Destine responsabilidades específicas. Bom, primeiro, o passo número um é você abraçar a meta. É você assumir a meta como sua. Qual é o passo número dois agora? Quase que um paradoxo disso. Mas extremamente necessário. Bom, primeiro você abraça a meta como sendo sua meta. E agora, qual é o segundo passo? Essa meta não é só minha. Eu tenho um grupo comigo. Eu tenho pessoas caminhando comigo. Agora, fulano, nessa meta que nós estabelecemos para esse ano, a sua responsabilidade é essa. Sua tarefa é essa. Sua missão é essa. Cada um de nós aqui com uma meta, com um objetivo, com uma tarefa específica no final, a gente vai juntar as nossas marmitas e vai dar um banquete e vai dar tudo certo. E como a gente trabalhou mesmo, planejou e se envolveu e se comprometeu com aquilo que a gente disse que iria acontecer, no final, deu certo. O esforço, a Bíblia diz que Deus abençoa o esforço das nossas mãos. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo de uma coisa, o seu trabalho não é vão no Senhor. E todo o trabalho deveria começar no planejamento. Todo tipo de trabalho, do mais simples ao mais complexo, deveria começar no planejamento. A maioria de nós acaba falhando porque recebe uma meta e já sai correndo para tentar alcançá-la. Recebe uma tarefa e já sai desesperado para tentar cumpri-la. Mas, espera aí, para onde eu vou? Em qual velocidade? Eu vou a pé? Vou de bicicleta? Vou de carro? Qual é o melhor meio de transporte para chegar nesse endereço que me foi dado aqui? Então, agora, você envolve as pessoas, você divide responsabilidades, divide compromissos, coloca tarefas sobre os ombros e no coração das pessoas para que elas possam abraçar a meta junto com você. Verifique semanalmente o estado da sua célula e isso é bíblico. A Bíblia diz que o pastor precisa conhecer o estado das suas ovelhas. E muitas vezes a gente lança a célula e acredita que uma vez por semana chegando lá para uma reunião coletiva será suficiente para a gente perceber o estado emocional e até a saúde daquela célula. E a gente já descobriu que é impossível isso. Então, você precisa verificar. Você entregou uma tarefa aqui para a irmã, você é líder dessa irmã aqui na célula dela e aí você entregou uma tarefa para ela. Verifique toda semana como é que está? A gente chama isso de pedir feedback. Como é que está, irmã? Está difícil demais? Você acha que a gente deu uma viajada aí na maionese? Você acha que a gente precisa esticar um pouquinho o prazo? Ah, não, não está tranquilo. É que eu ainda não comecei para valer, mas olha, semana que vem eu vou começar, meu líder. Pode ficar tranquilo, mas olha, para mim está ótimo, a gente vai chegar lá perfeitamente alcançável a meta que você me entregou. Ótimo, vamos orar aqui por isso? A gente ora aqui pela meta que é minha, é nossa, mas é dela especialmente. Faça isso com cada membro da sua célula. Meu irmão, eu posso te garantir, garantir, sem medo de errar, olhando nos seus olhos, se você estabelecer essa rotina de cuidar das pessoas da sua célula, monitorar as tarefas que você entrega para elas, eu posso garantir a saúde do seu pequeno grupo, a saúde da sua célula vai às alturas. Ovelhas bem cuidadas sempre dão cria. Ovelhas bem cuidadas sempre dão cria. Certifique-se que os membros da sua célula estejam trabalhando nas tarefas que lhe foram dadas. Ontem eu tive que chamar o membro da nossa célula, no final eu disse para ele, fique aqui que tem um bolo especial que fizemos para você. Falei para ele assim, claro, vou falar, porque além de membro da célula, eu sou o pastor da igreja. Se eu falo assim, quero conversar com você depois, hum, pipipipipipipipi, aí eu disse para ele, fique aqui que eu fiz um bolo especial para você. Aí o pessoal até ficou com ciúme, né? É, pastor, o que ele tem de especial? Depois vocês vão saber. E aí, ficamos um tempo ali depois e eu tive que chamar a atenção dele. Tive que chamar a atenção dele. Claro, usei o bolo mesmo, porque a gente faz isso, o método do sanduíche, né? Você honra, coloca lá em cima, depois você é no meio, dá-lhe uma chapulhetada nele, e depois você vem de novo com um pão maciozinho, dizendo, mas você é muito especial, você é uma pessoa excelente, olha, eu amo servir a Jesus do seu lado, eu tenho certeza que semana que vem você vai melhorar. sabe? Então eu tive que chamar muita atenção dele, porque já haviam três semanas que nós entregávamos tarefas em relação às metas que nós estabelecemos e toda semana ele dizia assim, não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo, três semanas seguidas. Então eu tive que preparar um bolo especial para ele essa semana, crendo muito que na próxima semana ele dará um resultado diferente, né? Porque nós fizemos isso de uma forma muito amorosa, dizendo para ele, mostrando para ele que a nossa preocupação não é com a tarefa que nós entregamos, a nossa preocupação é, você está bem? Você está bem? Qual é a dificuldade que você está enfrentando para não realizar essa tarefa? Eu posso te ajudar? Existe alguma ferramenta ou recurso na igreja que eu possa colocar à sua disposição? Não, não, está bem, é falta de disciplina minha mesma, sabe? Então nós demonstramos cuidado quando nós também cobramos resultados, sabe? A gente tem medo de fazer isso porque a gente acha que isso vai afastar as pessoas meu irmão, raríssimas exceções porque tem mimimi na nossa célula também, tá? Raríssimas exceções, a maioria das pessoas se sentem amadas quando você pede prestação de contas para elas, porque significa que você está prestando atenção nela, significa que você está dedicando um tempo a ela, se você entrega uma tarefa e deixa solto, o que essa pessoa está pensando? Ele não está nem aí para mim, no final do ano ele só vai me cobrar se eu cumprir a minha tarefa, sabe? Mas quando você faz isso, especialmente toda semana, isso é uma demonstração de amor incrível que nós demonstramos através do estabelecimento de metas. Vamos em frente. Incentive os membros da sua célula a trazer novos convidados. Meu irmão, você tem que fazer isso toda reunião, toda reunião. Lá na nossa célula nós temos um negócio, uma figura chamada cadeira vazia. Vocês têm aqui também? Vocês usam a cadeira vazia? Nós não deixamos ninguém sentar nessa cadeira porque a gente usa mesmo a figura da ideia de semana que vem, alguém tem que ocupar essa cadeira. Então a gente vai estabelecendo estratégias, métodos, brincadeiras, para que toda semana os nossos irmãos eles sejam incentivados. Agora, você quer saber um método infalível, uma estratégia infalível para você encorajar, incentivar os membros da sua célula a levar convidados? Quem imagina? Quem sabe? É quando o líder leva. Quando o líder leva, ao invés de só falar, só pedir, só exigir no grupo de WhatsApp, leve mais um, leve mais um, leve mais um. Quando o líder leva um convidado, ele está dando um show, ele está ensinando na prática que fato aquilo é a missão de todo membro da célula. Se ele, o líder, que tem tantas outras atribuições e preocupações, ainda teve tempo para convidar alguém e às vezes passar na casa da pessoa e levar, meu irmão, ninguém da célula vai ter desculpa para não levar, sabe? Porque a maioria das pessoas usa desculpa porque não tive tempo, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Então, se o líder que já tem tanta responsabilidade consegue fazer isso, ele dá um show de ensino, ele dá um show de discipulado porque ele faz primeiro e fazendo, ele ensina como fazer exatamente a metodologia de Jesus. Ore diariamente colocando diante de Deus as metas e clamando para que todas as coisas saiam bem a fim de alcançá-las. Incentive os membros da sua célula a se unirem em oração. Aqui nós estamos dizendo que metas é assunto espiritual. Aqui nós estamos dizendo que as metas, os alvos que nós estabelecemos não é resultado primeiro do esforço das nossas mãos. Alcançar uma meta e um resultado, ou um objetivo que a gente estabelece é sim resultado de esforço, mas um esforço que foi abençoado por Deus. Incentive sua célula a orar pelas metas. Lá na central a maioria das células já entenderam isso e a gente tem o painel das nossas metas e as pessoas chegam e tem lá data de multiplicação grandão, um quadro grandão, pendurado, seja feita a mão de cartolina, seja impresso numa gráfica, seja um banner, seja o que for, está lá data de multiplicação, data tal, embaixo tem a contagem regressiva, faltam 108 dias para a nossa multiplicação e aí toda reunião de células a gente vai lá e põe a mão naquele quadro, naquele banner, naquele cartaz e oramos juntos pedindo a benção de Deus por aquele alvo, por aquele objetivo. Porque nós entendemos que meta é assunto espiritual, nós entendemos que ao estabelecer uma meta nós estamos dando os braços a Deus no plano eterno que ele estabeleceu para salvar as pessoas. Então, não coloque a meta lá e esqueça ela lá no banner achando que todo mundo está vendo. Não, especialmente envolva sua célula em oração em prol dessas metas estabelecidas. Além disso, líder deve fazer menção sempre, sempre que for preciso, faça a menção das metas estabelecidas. Sabe, pastor, eu acho até que um dos problemas mais sérios na igreja, em células principalmente, não é o líder que o líder não ter a visão de multiplicação. Eu acho que o problema mais sério é que a maioria dos líderes não consegue comunicar a visão que Deus deu para ele. A maioria dos líderes tem a visão, porque se não tivesse visão, nem seria líder. Ele tem uma visão, ele tem um alvo, ele tem um sonho, ele tem uma meta, ele olha para aquela célula dele, aí ele sonha, ele anda pela rua e ele sonha. Quando ele vai andando na direção da célula, ele olha um prédio lá em cima e vê que tem 13 kitnets, aí ele começa a fazer conta, ele começa a sonhar, a célula multiplicando e indo lá, a célula fazendo evangelho, ele começa a sonhar, aí quando ele chega na célula, o que ele faz? Faz do Senhor, irmãos, a fulana que vai dar o quebra-gelo. Ele não consegue comunicar o sonho, ele não consegue compartilhar com entusiasmo a visão que Deus lhe deu, ele não fala das metas, porque ele fica com medo da rejeição das pessoas, não, não vou falar a meta aqui não, não vou falar dos nossos objetivos aqui não, Deus sabe onde a gente quer chegar, não vou falar sobre esse assunto não, porque senão o ambiente vai ficar pesado aqui, não, comunique sempre que possível, eu tenho uma camiseta, né, e eu vim de propósito, claro, né, eu tenho uma camiseta, que de preferência, toda célula, se eu não estou com ela por baixo de outra, eu vou com ela por cima mesmo, ou então eu levo na minha mão e eu digo, ó, essa é a nossa meta, essa é a minha meta, essa é a sua meta, é eu mais um, multiplicando vidas para Jesus, eu comunico isso, seja através de uma camisa, seja através de um brinde, seja através de um bis, né, seja através de um cartãozinho, seja através de um banner, seja através de um videozinho, que eu gravo durante a semana, depois da reunião, gravo um vídeo, mandando para a célula, manda foto, e diz, vocês viram que tinha uma pessoa diferente, que tal semana que vem, nós presentearmos essa pessoa, para que ela nunca mais deixe de vir na nossa reunião, então, comunique, é, deixa a célula ciente daquilo que Deus está gerando no seu coração, não guarde para si, existem líderes, especialmente os mais pentecostais, que eles acreditam muito no dom da revelação, então eles acham assim, bom, se é de Deus, Deus vai revelar para eles, se é de Deus, Deus vai falar para eles em sonho, seus membros estão sonhando com outra coisa, irmão, né, eles vão passar a sonhar com metas, a partir do momento que você começar a comunicar, as metas para eles, conduza sempre a sua célula em oração, em prol dessa visão, em prol das metas que Deus gerou, no seu coração, vamos ler juntos aí, vamos lá, um, dois, três, tem isso aí na sua postilha, tem, tem pastor, tem, tem, claro que tem, então, se você puder, se você puder, página nove, finalzinho da página nove, marque aí, marque aí essa frase, a multiplicação da célula, está aí no finalzinho da página nove, bom, no meu aqui é nove, né, mas você, 28, né, está lá, a multiplicação de uma célula não é algo que acontece por acaso, é o resultado de um trabalho intencional, abençoado por Deus, marque isso, grife isso, sabe, destaque isso aí para você nunca esquecer, agora, eu vou te dar, é, dois minutos, dois minutos no máximo, dois minutos, bom, se a multiplicação da célula não é natural, mas sim é um trabalho intencional, o que nós estamos dizendo? Tem a parte de Deus, e tem a nossa parte, tem a responsabilidade de Deus, que nunca mentiu, nunca vai mentir, nunca falhou e nunca vai falhar, e tem a nossa responsabilidade, então, é um trabalho intencional, por ser um trabalho intencional, Deus, abençoa, então, vamos lá, dois minutinhos aí, para você conversar com o colega que está do seu lado, e escrever aí, qual é o trabalho intencional que você e sua célula estão fazendo, para multiplicar, qual é a ação intencional, vai lá, qual é a ação intencional que vocês estão fazendo, qual é o trabalho intencional que vocês estão desenvolvendo lá, para multiplicar, vamos lá, se é um trabalho intencional, você está fazendo, ó gente, só uma dica, não é assim, ah, eu acho que a gente deveria, não sei, não, não é isso não, tá, ah, eu acho que dá certo, se a gente, não, 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 qual é o trabalho intencional, que você e sua célula estão fazendo, para multiplicar, o trabalho intencional, pode ser investido, mas também não, vamos lá, que você e sua célula estão fazendo, trabalho pode ser entendido como estratégia trabalho pode ser entendido como ações, quais são as ações que vocês estão tomando, quais são as estratégias que vocês estão usando de forma intencional, vocês já descobriram que se deixar lá a planta não cresce não, ela morre a multiplicação não é obra do acaso não é natural trabalho intencional estratégia ideias colocadas em prática qual é o trabalho qual é a ação, qual é a estratégia que você e sua célula intencionalmente estão realizando intencionalmente para multiplicar sua célula ok tem pessoal da técnica aí, tem algum microfone que pode compartilhar com eles queria ouvir pelo menos umas duas ou três ideias aí, algumas práticas aí e aí quando o seu colega for falar presta atenção caneta impunha que ele pode te dar a melhor ideia da vida que você nunca teve jóia vamos lá eu queria ouvir pelo menos umas duas ou três ideias umas duas ou três ações umas duas ou três estratégias que estão acontecendo aí no meio das células da vida com a intenção de multiplicar lá ó camisa do Brasil lá vamos lá qual é o trabalho intencional que vocês estão fazendo lá com vistas à multiplicação da célula época de copa do mundo seguinte nós estamos orando pelo condomínio e começamos estamos fazendo casa de paz estamos na terceira casa de paz casa de paz pode escrever isso a primeira meta é colocar uma célula em cada torre até o final do ano multiplicar e até o final do ano que vem ter uma célula em cada torre são cinco torres e após isso colocar duas células em cada torre e assim ir caminhando para o condomínio uau olha aí ó oração de guerra né não é oração ah senhor abençoou não oração intencional orar para ganhar aquele condomínio mas só orar não embora oração tenha poder ela requer uma ação nossa também então eles estão usando as casas de paz como uma estratégia para multiplicar a célula deles quem mais qual outra ideia que a gente pode ouvir aí quem mais gostaria de falar aqui ó qual estratégia ideia ou prática intencional que estão fazendo lá para multiplicar a célula então semana passada estava até compartilhei com uma das meninas da minha célula mudou para próximo da minha casa uma família e eu pensei em fazer um bolo e dar boas-vindas a eles né e convidá-los para a minha célula né até porque o meu bairro né é um bairro assim bem coração pessoal bem durinho bem resistente e a célula tem muito tempo que ela está bem travada e e eu estou enfrentando uma batalha espiritual estou na quarta estou indo para a quarta cirurgia e isso tem mexido muito no meu coração porque eu amo muito trabalhar em célula é uma visão que sempre sempre foi muito forte no meu coração sabe pastor e e quando Deus gerou esse desejo no meu coração eu falei Deus eu quero fazer isso antes da minha cirurgia e provavelmente eu vou fazer a cirurgia semana que vem então é isso veio brotou gerou no meu coração essa ideia de recepcionar com uma ação de amor prático uma família nova que chegou para lá uau olha aí gente fantástico nós já fizemos isso lá e fomos muito bem sucedidos diga-se de passagem eu moro do lado de um prédiozinho de duas kitnets embaixo e um em cima que constantemente estão mudando famílias para lá é raro alguém dessas famílias que muda para lá não participar das nossas reuniões porque uma das primeiras coisas que a gente avisa lá para o pessoal do prédio que a gente mora quando mudar gente para aí avisa para nós né e nós sempre preparamos alguma forma amorosa e cuidadosa de dizer para aquelas famílias novas que estão morando ali ou para aquela pessoa nova que ela é muito muito bem-vinda isso é fantástico viu muito bom o que mais quero ouvir mais uma ideia aí uma prática uma ação prática que vocês estão tendo um trabalho intencional que vocês estão fazendo para multiplicar com vistas a multiplicar a célula cadê lá atrás lá boa noite meus irmãos a paz do senhor bom na nossa célula a gente tem exercido o trabalho de multiplicação de líderes nós temos pelo menos quatro pessoas que conduzem a célula e nós temos incentivado toda terça-feira obrigatoriamente o convite a novos novos membros né para que cada um possa levar um visitante outra coisa que a gente começou a desenvolver desde semana passada é a intimidade entre os membros membros da célula a gente criou uma lista de pares e determinamos a obrigatoriedade de ligar né e a gente buscou as pessoas que fossem menos íntimas para serem os pares e a gente pretende continuar com isso para que a gente desenvolva mais intimidade na multiplicação fique mais amigável essa separação legal muito bacana consolidar quem está ali e ao mesmo tempo despertar o interesse em trazer novas pessoas com isso você tem uma base sólida para receber os novos que estão chegando né queridos a gente poderia ouvir aqui inúmeras ideias e estratégias nós só pedimos para ouvir algumas porque de repente você pode estar pensando aí será que nós estamos trabalhando será que não estão fazendo será que a minha ideia é boa será que a minha ideia é legal né e aí você começa a ouvir ideias que de repente são similares às suas são muito parecidas com a sua ou ideias completamente diferentes daquela que você já teve que você começa a perceber que há uma pluralidade que há uma criatividade e há uma infinidade de ideias e possibilidades que podem ser trabalhadas para que a nossa célula se multiplique a questão é nós entendermos que a multiplicação não vai acontecer por acaso por acaso é preciso um investimento é preciso uma intencionalidade não apenas do líder mas de todo grupo para que isso se torne uma realidade bom nós trabalhamos com a ideia de que uma meta oi cadê por favor compartilhe ali o microfone com a jovem no caso de células de adolescentes que a gente tem aqui a nossa realidade as nossas células são bem grandes tem 30 adolescentes 20 25 como que acontece lá na sua realidade essa multiplicação os adolescentes podem ser líderes qual é a visão que tem nesse caso específico joia foi muito boa a sua pergunta bom a realidade que você está compartilhando eu teria um pouco de dificuldade de falar sobre ela porque não é a nossa realidade nós nunca deixamos uma célula chegar nesse número de pessoas porque nós entendemos que quando chega nesse número é quase inviável multiplicar a não ser que você solte uma bomba lá dentro para sair espalhando todo mundo um grupo grande como esse é muito difícil você organizar depois em grupos menores porque eles criaram uma grande afinidade entre eles especialmente nessa faixa etária agora de fato independente do número de pessoas que tem numa célula é uma meta de toda célula se multiplicar pelo menos uma vez por ano a grande questão é uma célula como essa se ela se multiplicar ela vai gerar o que? outra célula de 30 e daqui a pouco mais outra célula de 30 porque cada um reproduz conforme a sua própria espécie então talvez o primeiro trabalho a se fazer é pegar esta célula que já é uma congregação de adolescentes uma de teen church já é uma congregação de adolescentes e tentar junto com a sua liderança pastoral tentar primeiro organizar pequenos grupos dentro desse grande grupo a medida que você pegar esse grupo grande e reorganizá-lo em grupos menores você vai perceber que a multiplicação vai acontecer de uma forma muito mais saudável num grupo de 30 pessoas meus irmãos é quase digo com muita segurança que é quase impossível haver cumplicidade é quase impossível haver intimidade é quase impossível se estabelecer um ambiente seguro para as pessoas falarem das suas questões pessoais num ambiente de 30 pessoas principalmente adolescentes porque 30 adolescentes juntos ouvindo um desabafo é 30 memes no instagram daqui a pouco né 30 memes no instagram daqui a pouco é 30 figurinhas no whatsapp uma hora depois né então assim num ambiente como esse dificilmente se fala de multiplicação eu falaria primeiro em reorganização pegar esse grupo muito grande reorganizá-lo em grupos menores para depois se falar de multiplicação mas a organização de grupos menores seria no mesmo local ou mas aí não é uma multiplicação grupos menores não entendi é quando nós falamos de multiplicação em grupos menores se é no mesmo local depende se você tem locais suficientes nesse mesmo local para receber esses grupos menores se você reúne 30 adolescentes aqui na igreja por exemplo aqui no auditório não há que se falar em multiplicação se você reúne 30 adolescentes na varanda de uma casa não há que se falar em multiplicação ali porque nenhuma casa tem 5 ou 6 salas suficientes para receber 5 ou 6 grupos menores de adolescentes quando nós falamos de reorganização é primeiro preparar esse grupo grande que não é uma célula é um grupo grande de pessoas pode até ter a dinâmica da célula pode ter lá o quebra-gelo pode ter um compartilhamento mas um grupo de 30 pessoas não é uma célula é um grupo grande de pessoas reunidas no ambiente então primeiro você precisa transformar esse grupo grande em grupos menores com ambiente de fato de célula que viva a realidade da célula e a partir daí esse ambiente esse grupo está começando a estar pronto para trabalhar uma multiplicação líderes precisam ser levantados dentro do próprio grupo líderes adolescentes dentro do próprio grupo adolescente lidera adolescente sob a supervisão de um adulto junior lidera junior sob a supervisão de um adulto vou pegar carona aqui pastor adultos lideram crianças isso aí a gente também é da célula de adolescente mesmo grupo nós somos em cinco células aqui e é exatamente isso que o senhor está colocando são grupos isso e a nossa necessidade antecede todo esse movimento de multiplicação a nossa necessidade que é o que precisa ficar claro para a igreja para o ministério de células é a formação na verdade não é nem formação é o levantamento de líderes adultos maduros saudáveis que possam acompanhar esses adolescentes então um movimento intencional que temos feito nessas últimas semanas é ir atrás dessas pessoas então essa semana a gente assim para nossa surpresa casais se levantando nunca tinha pensado nisso está aí uma coisa para eu orar então acho que o movimento que nós líderes de adolescente já podemos fazer é ir intencionalmente em pessoas que tenham esse perfil trazê-las para próximo de nós convidá-las e é isso aí então hoje é um movimento que a gente tem feito quando você trabalha uma reestruturação gente você enfrenta alguns desafios como esse por exemplo então nós estamos trabalhando para reestruturar algo que de repente foi para uma direção que está mais complicado agora porque por exemplo como é que funciona hoje lá na central nós não temos um ministério de adolescentes onde é que nascem as células de adolescentes dentro das células de adultos com pais que levam seus adolescentes então a nossa célula era uma célula pai eu e minha esposa temos uma célula par não é uma célula de casais é uma célula par então é um homem e uma mulher não necessariamente um casal mas um homem ou mulher liderando um grupo de pessoas nós começamos com cinco pessoas nessas cinco pessoas nós tínhamos dois casais casados eles eram casados e mais uma pessoa que não era casada nesse grupo heterogêneo por isso célula par na hora do compartilhamento os homens iam comigo para uma varanda as mulheres ficavam com a minha esposa bom duas semanas depois esse casal primeiro casal tinha uma garota de 14 quase 15 anos para onde é que ela leva ah tem a rede de adolescentes lá na igreja vai com ela para a nossa célula quando a outra mãe viu que a mãe que levou a garota de 14 para 15 anos resolveu levar a filha dela que já tinha 16 anos resolveu opa caiu a ficha eu posso trazer minha filha né e aí levou bom eu tenho duas adolescentes agora uma célula de adultos ok uma célula par para onde é que elas iam na hora do compartilhamento junto com as mães com a minha esposa normal bom e aí nós começamos a dizer para elas é eu imagino que deve estar ruim para vocês ficarem ouvindo história de gente grande né de adulto né e aí uma falava assim é a gente vai porque a gente gosta tia porque não sei o que papapá que mamãe me trouxe então se cada um de vocês trouxeram uma amiguinha a gente já tem uma célula de adolescentes dentro da célula de adulto foi gerada uma célula de adolescentes três semanas depois porque adolescente é igual porquim da índia e pré-á três semanas depois eu estou com nove adolescentes na minha célula nove o que que eu vou fazer gente ah tem que mandar lá para irmão fulana cuidar eu tenho uma célula de adolescente dentro do meu setor eu converso com a mulher que mora no andar de cima que é membro da igreja que descia para a célula conosco eu digo você nos empresta a sua varanda emprestou sobe nove adolescentes para o segundo andar e começa uma célula de adolescentes no mesmo prédio debaixo da minha supervisão uma célula de adolescentes essa célula de adolescentes hoje já multiplicou três vezes sair não não sai não só sai quem é adolescente esse líder quem liderou esses adolescentes que subiram para a varanda uma dessas primeiras adolescentes que começam a caminhar conosco porque quando nós falamos de intencionalidade é em tudo quando qualquer pessoa começa a caminhar conosco intencionalmente nós vamos encaminhando elas para passos de crescimento espiritual então entrou na célula nós já empurramos para a escola de líderes nós já oferecemos treinamento essas duas adolescentes elas já começam a despertar o interesse para trazer suas amiguinhas então eu disse para elas vocês nos ajudam a cuidar dessas amiguinhas a gente precisa de ajuda nós vamos ajudar com tudo que for possível mas vocês abraçam a ideia vocês abraçam a causa abraçamos elas estão na escola de líderes sendo formadas como líderes quem é o líder dessas adolescentes são elas ok ah claro com certeza com certeza o pastor Valteci está perguntando se eu me disponibilizo a dar uma mentoria específica para esse trabalho de células com adolescentes com certeza absoluta até porque nós entendemos que esse é um grupo especialmente desafiador mas não é porque eles não crescem não pelo contrário porque eles crescem muito e se a gente não tiver uma estrutura na igreja para fazer com que essas células sejam saudáveis eles se tornam grupos muito grandes sem uma intencionalidade ok então precisa de fato ter esse cuidado mesmo mas só assim fechando o assunto com vocês célula de adolescente é liderada por adolescentes supervisionado por adultos então não vai ninguém para lá não mas um adulto supervisiona esse adolescente que está lá liderando aquele grupo ok algumas células nós entregamos para o menos bêbado é isso mesmo não tem jeito algumas células acabam ficando na mão do menos bêbado e aí a gente tem que ir tirando de pouco a pouco a pinga dele vai embora é assim mas a gente trabalha para que toda célula da central multiplique pelo menos uma vez por ano para isso como nós estamos falando de intencionalidade olha lá vamos lá para uma célula se multiplicar uma vez por ano primeiro o que ela precisa de uma data de multiplicação então se você não tem já sai daqui com a missão de ter se você ainda não estabeleceu essa submeta por ano vamos multiplicar quando Deus dará não a vontade seja feita do pai não não nós vamos multiplicar ok claro que aí depende também da intencionalidade da igreja de um projeto maior da igreja criando uma estrutura de capacitação de pessoas para que isso seja alcançado mas é preciso que uma data de multiplicação seja estabelecida lembrando que tem que ser mensurável tem que ser específico tem que ser temporal e tem que ser atingível a semana que vem nós vamos multiplicar esquece gente qual é o prazo mínimo que esse grupo precisa para se desenvolver se consolidar trazer novas pessoas e se multiplicar nós entendemos que é no mínimo um ano de relacionamento para que o grupo se consolide e as novas pessoas que chegarem estejam prontas inclusive para a partida então é preciso uma data de multiplicação é preciso trabalhar para que a presença de Deus aumente por que a gente destaca isso alguns passores perguntam o que isso tem a ver com multiplicação simples simples olha para mim cada um multiplica conforme a sua espécie se a sua célula for uma célula fria e ela multiplicar serão duas células frias na igreja seria melhor ficar uma se a sua célula é uma célula que não tem o propósito de evangelização ela pode até multiplicar porque vai muito crente para lá só que se multiplicar duas células de crente são duas células doentes deformadas era melhor ficar uma só por isso é preciso aumentar a presença de Deus no ambiente transformando o coração das pessoas aquecendo o coração das pessoas gerando um ambiente de cura de restauração de testemunhas de vitória de mudança de caráter gente sendo alcançada pela presença do Espírito Santo meu irmão quando essa célula se multiplicar ela vai multiplicar tudo isso não vai ficar só vai ficar isso e vai levar também então você tem agora duas células com a presença de Deus muito forte muito focada no poder do Espírito Santo isso vai se alastrando e isso começa a se tornar quase que uma normalidade agora na igreja então antes de você multiplicar sua célula falar de multiplicação de fato cuide para que aumente a presença de Deus lá na sua célula cuide para que o ambiente seja um ambiente favorável cuide para que o ambiente da célula seja um ambiente de paz que Deus tenha liberdade para tocar nos corações ali cuide para que não fique cachorro atravessando para lá e para cá no pé das pessoas enquanto você está ministrando ela está sai para lá bicho sai para lá sai para lá cuide para que não tenha televisão ligada ruído estranho atrapalhando a comunicação do Espírito Santo ali com as pessoas cuide que o ambiente seja bem iluminado de modo que as pessoas estejam lendo conseguindo ler aquilo que você entregou cuide que o louvor não seja um louvor michuruca ainda que não tenha a banda inteira da igreja lá tocando cuide para que aumente a presença de Deus na sua célula para que quando essa célula se multiplicar a presença de Deus acompanhar essa nova célula irmãos nós já tivemos experiências dolorosas lá de uma célula boa se multiplicar e se tornar uma célula boa e outra ruim perrengue mais ou menos porque o líder não teve esse cuidado de aumentar o ambiente da presença de Deus gera um ambiente cura gera um ambiente de poder para que quando isso se multiplicar for algo realmente que se alastre pela igreja é preciso novos líderes olha lá o problema que elas estão dizendo lá olha lá um grupo grande de pessoas que não tem líderes ali dentro a primeira coisa que nós fazemos lá é botar o olho em alguém e dizer esse cara é meu novo líder eu vou treinar ele eu vou eu vou acompanhar ele eu vou dar mentoria para ele eu vou gastar tempo com ele eu vou investir na vida dele eu vou eu vou convidá-lo para estar comigo nos lugares que eu vou eu vou investir na vida dessa pessoa vou mandar ele para a escola de líderes teve um treinamento vou enviar ele vou fazer todo o movimento para que eles possam ir para lá se você não investir no levantamento de novos líderes a ideia de multiplicação se tornará totalmente inviável porque deu a hora de multiplicar tem até gente para multiplicar mas quem é que vai cuidar junto com você e aí o que acontece geralmente é aquilo lá pelo medo de multiplicar porque não tem um novo líder a gente vai retendo 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 fica aquele monte de gente sobre a liderança de uma pessoa só que não dá conta e daqui a pouco solta o barco e se perde um monte de gente na expectativa de salvar perde um monte de gente então foque sempre na multiplicação de líderes a gente costuma dizer que a visão celular nem é sobre multiplicação de célula é sobre multiplicação de líder Jesus nos ensinou isso Paulo nos ensinou isso Timóteo o que eu te ensinei confia homens fiéis que possam pegar o que você vai ensinar para eles e entregar para outros homens fiéis logo evangelho vida cristã é passar para outro é passar o legado é entregar o bastão e se a gente não faz isso irmão na célula a gente corre o risco de ficar com um grupo muito grande sobre nossa responsabilidade não dá conta e daqui a pouco nem ter o que fazer com eles então o que a gente faz vai deixando vamos ver até onde isso vai dar né então desde o começo trabalhe para formar novos líderes e às vezes de verdade o novo líder é o menos bêbado sabe meu líder em treinamento atual é um rapaz e nós tivemos uma experiência muito pesada com ele pouco tempo atrás e nós pela graça de Deus acabamos arrancando ele das garras do suicídio quase foi por um tris irmãos por um tris assim que a gente conseguiu chegar na hora e evitar uma tragédia é o nosso líder em treinamento é o menos bêbado do grupo sabe é alguém que não está pronto espiritualmente é alguém que não tem todas as ferramentas mas é alguém que foi tão alcançado pela graça de Deus que quando eu disse para ele você quer avançar ele disse é claro que eu quero eu não quero nunca mais ir para aquele lugar eu disse então tem um lugar mais alto para você na escola de líderes e com certeza na nossa próxima multiplicação ele vai assumir um próximo grupo você precisa trabalhar para firmar novos membros alguém disse lá achei muito bacana o testemunho dele não é só trabalhar para ganhar pessoas novas mas é firmar essas pessoas no grupo é criar estratégia para que as pessoas fiquem e a sua célula não seja tipo célula rodoviária né toda hora para o ônibus gente desce gente sobe gente chega e gente vai não trabalhe para firmar os membros trabalhe para consolidar a presença dessas pessoas crie estratégia junto com quem já está lá para não perder os que vierem depois crie grupos de discipulado forme duplas de oração sabe no segredo transfira responsabilidades no segredo olha essa semana você vai fazer uma surpresinha para aquela irmã que veio hoje na nossa célula tá transfira isso para que não fique aquela ideia de que só o líder que dá atenção para a gente aqui sabe envolva as pessoas na responsabilidade de firmar novos membros na sua célula e finalmente você precisa de novos anfitriões não há uma nova célula se não houver novos anfitriões e até para isso você precisa trabalhar de modo intencional deixa eu te dizer aqui vamos lá vamos imaginar que isso aqui seja uma célula e a irmã que é anfitriã primeiro ninguém chega antes para ajudar a arrumar as cadeiras é ela que arruma tudo segundo o lanche ninguém ajuda com nada ela tem a responsabilidade de preparar tudo terceiro terminou a reunião tá tudo jogado para o alto tudo bagunçado todo mundo só dá a paz do Senhor obrigado ter abriu sua casa hoje foi muito legal semana que vem tamo aí de volta lá dentro do coração ela tá dizendo não voltem não voltem por favor mas ela é a irmã é cristã ela tá dizendo amém irmãos amém amém e essa aqui tá do lado essa aqui tá do lado aí semana que vem tem sete pessoas não tem só cinco aí eu tô do lado da irmã aqui e do lado dela e tô dizendo bem assim uau vocês viram que a nossa célula tá crescendo olha preciso de uma nova anfitriã hein ela tá olhando o que a gente tá fazendo com ela e tá dizendo o que eu nunca eu tô fora vocês vão fazer comigo mesmo que vocês fazem com ela aqui né de jeito nenhum de jeito nenhum então nós sempre dizemos na central a melhor forma de você ganhar um novo anfitrião é você honrando o anfitrião atual a gente tá tão focado em procurar um novo anfitrião que a gente nem cuida do que já tem toda multiplicação de células nós levamos todos os anfitriões à frente e honramos cada um deles porque a gente honra líder a gente honra líder em treinamento e a gente esquece que se um anfitrião trancar a porta não tem célula então honre o anfitrião atual invista na vida dele dê um presente um dia alguém chegou pra mim e falou assim pastor eu quero te contar o que nós fizemos reunião da célula tava muito escuro e aí o Juan chegou pra mim e falou assim fulano percebeu que só tem uma lâmpada funcionando bom o papel do líder de repente seria o que chamar um anfitrião e falar bem assim tá muito escuro dá um jeito de melhorar aqui sabe o que eles fizeram vaquinha entre eles foram lá e compraram três lâmpadas de LED e presentearam a anfitriã uma mulher dessa não se sente honrada gente é claro que se sente agora a irmã que viu aqui do lado tá doida pra trocar as lâmpadas da casa dela não vai querer células na próxima multiplicação é claro que vai querer então seja intencional é a melhor maneira de você ganhar um novo anfitrião é você honrando um anfitrião atual não tenha medo de perguntar a gente tem medo não tenha medo de perguntar você gostaria de receber um anselo na sua casa o máximo que você pode receber é um não mas o não você já tinha antes irmão não é nada demais o não você já tinha né ah sim mas a gente precisa conversar mais sobre isso sim nós vamos conversar mais sobre isso outra coisa que nós fazemos lá é pelo menos duas vezes por ano no período de multiplicação pelo menos duas vezes por ano experimentar um novo anfitrião por que que nós fazemos isso? porque no nosso modelo a célula é fixa nós não ficamos rodando de uma casa pra outra porque nós entendemos que célula tem que ter identidade e identidade inclui endereço fixo dia fixo e horário fixo eu teria dificuldade de ser membro de uma igreja que toda semana é num endereço diferente num dia diferente numa hora diferente um dia eu ia acabar batendo lá no dia errado e ia encontrar a porta fechada né então assim como uma igreja tem um endereço fixo tem uma hora fixa e um dia fixo nós entendemos que cada célula tem que ter o seu lugar de identidade as pessoas tem que saber que ali naquele dia e naquela hora tem uma célula reunida ali só que duas vezes por ano o que que nós fazemos? nós experimentamos uma casa nova na célula sorteamos lá experimentamos uma casa nova e aí geralmente isso dá muito certo porque na multiplicação aquela casa nova que experimentou acaba gostando e acaba recebendo a célula multiplicada sempre acontece isso? claro que não tem as suas exceções né tem a visita que a gente faz e a pessoa depois diz ah foi legal a visita mas toda semana pra mim não dá por causa disso por causa daquilo por causa daquilo outro mas se você não perguntar e se você não experimentar e se você não honrar o anfitrião atual dificilmente você consegue um novo anfitrião a gente percebe que muitas vezes falta essa intencionalidade na gente e isso dificulta a gente alcançar aquilo que a gente imaginava porque se pra tudo isso precisa de planejamento se pra tudo isso aqui precisa de ter um investimento de tempo com a célula significa que sem isso o fracasso já está determinado muitas vezes tudo isso aqui está na cabeça e no coração do líder mas ele não consegue envolver as pessoas que estão reunidas com ele em todas essas metas vamos definir a nossa data de multiplicação vamos trabalhar juntos pra aumentar a presença de Deus antes da próxima reunião vamos fazer um jejum em prol da reunião dessa semana vamos trabalhar pra que tenhamos mais de um líder em treinamento aqui pra que a nossa célula possa multiplicar até mais de uma vez no final do ano vamos investir no crescimento espiritual da nossa célula vamos todo mundo pra escola de líderes na próxima turma é envolver é investir é ser intencional ao mostrar pra pessoa que é o reino de Deus crescendo não é você não é seu ministério não é seu reino não é seu império é a nossa célula aliás esse é um segredo tão simples que faz toda a diferença é quando você para de falar minha célula e começa a falar nossa célula nossa célula vai multiplicar nossa célula vai evangelizar semana que vem nossa célula fará quatro dias de oração e jejum em prol da nossa multiplicação nossa célula vai trabalhar pra alcançar novos anfitriões quando você compartilha a visão quando você ganha o coração das pessoas e não apenas faz isso mas quando você comunica as metas que Deus gerou no seu coração meu irmão a possibilidade disso dar resultado é muito maior do que simplesmente você ficar sonhando desejando e orando pra que Deus revele ao coração das pessoas agora a gente não tem tempo aqui pra isso mas eu gostaria muito de dar uma tarefa porque você vai perceber em casa que pra cada uma dessas submetas existem dicas práticas né? lenga, lenga conversa fiada não pra cada uma dessas submetas de fato ser alcançada você vai ver aí na sua apostila que existem dicas práticas o que você tem que fazer na prática pra aumentar a presença de Deus lá na sua célula o que você precisa fazer na prática pra levantar novos líderes quais são atitudes práticas que você precisa ter pra firmar novos membros quais são as ideias práticas pra você conseguir levantar novos anfitriões porque meu irmão deixa eu te falar uma coisa pra gente fechar a nossa reunião quando nós falamos de intencionalidade nós estamos falando de sair da subjetividade percebe? vou repetir quando nós falamos de intencionalidade nós estamos falando de sair da subjetividade célula não é coisa subjetiva é intencional o quebra-gelo tem que ser intencional a forma como o estudo é preparado e ministrado é intencional é intencional o dar oportunidade pras pessoas falarem das suas lutas e das suas dificuldades isso é intencional isso gera comprometimento das pessoas uns com os outros então estabelecer metas não pode ser algo subjetivo só da cabeça do pastor da cabeça do líder intencionalmente você precisa comunicar as suas metas como líder de célula e envolver as pessoas que caminham com você nessas metas que Deus gerou no seu coração eu conheço líderes fantásticos com metas super arrojadas mas eles nunca vão alcançá-las por uma simples razão ele não comunica as metas e ele não compartilha com as pessoas é só dele é só dele eu oro mesmo para que Deus levante líderes aqui com metas muito arrojadas com metas muito mas muito corajosas mas eu oro muito mais para que essa meta não seja só sua para que esse objetivo não seja só seu para que você envolva a sua célula e comece a dizer a nossa célula vai multiplicar de atal a nossa célula vai fechar 2022 com tantos membros a nossa célula vai chegar em tantos apartamentos desse condomínio a nossa célula vai chegar em tantas quadras desse bairro que a gente mora a nossa célula sabe irmãos Deus quer isso Deus quer isso e sabe o que mais o mundo precisa disso o mundo é um caminhão sem freio perceberam que o mundo virou um caminhão sem freio perceberam e se você não percebeu desculpa se eu ia te dizer mas Deus colocou você para dirigir esse caminhão e tentar tirar ele desse barranco Deus colocou a gente o mundo virou um caminhão sem freio e Deus pegou a gente e botou a gente para dirigir e através das células fica tão mais fácil tão mais leve tão mais perto tão mais acessível o coração das pessoas eu queria orar com você nessa noite mas eu queria orar de uma forma muito objetiva prática e intencional para que cada célula da igreja evangélica vida de fato possa se tornar uma nova célula a cada ano vamos orar por isso já comuniquei a visão é essa comuniquei a visão comuniquei o sonho comuniquei a meta cada célula da igreja evangélica vida se tornando uma nova célula saudável a cada ano cada líder desta igreja gerando um novo líder cada membro entendendo o seu papel multiplicador entendendo a sua responsabilidade discipuladora de não apenas compartilhar conteúdo mas despertar despertar o empreendedorismo se assim nós podemos dizer no coração das pessoas a meta é cada célula da igreja evangélica vida se tornar uma nova célula saudável cada ano e assim nós veremos toda a serra cheia do conhecimento da glória de Deus se tem funcionado comigo sou tão pequenininho se tem funcionado conosco uma igreja tão simples tão pequena tão desajeitada no miolo de uma periferia tão complexa porque não funcionaria com você o nosso Deus é o mesmo o poder que está à nossa disposição é o mesmo que está à sua disposição alcançamos a nossa meta agora acabamos de fechar o nosso ano celular 50 células para a glória de Deus e o nosso sonho é que isso se dobre em 2023 eu nem sei quem vai ganhar a eleição mas eu sei que nós vamos ganhar aquele bairro para Jesus e nós vamos ganhar essa cidade para Jesus também isso eu sei porque Deus gerou uma meta no nosso coração e nós vamos persegui-la até vê-la concretizada eu quero nessa noite conclamar você a juntos trabalharmos para ver essa cidade rendida aos pés de Jesus isso não pode ser apenas um desejo meu irmão sai do campo do desejo sai do campo do desejo desejo nunca mudou a vida de ninguém desejo não muda cidades desejo não muda cidades trabalho esforço é isso que Deus requer das nossas mãos pai nós te louvamos nós te adoramos nós te exaltamos porque o senhor quer mesmo uma igreja forte uma igreja viva uma igreja pujante uma igreja vibrante uma igreja relevante uma igreja que faça a diferença o senhor quer mesmo líderes multiplicadores o senhor quer mesmo líderes que gerem novos líderes para povoar esta terra de discípulos o senhor quer mesmo células que não vivam para si mesmas o senhor quer mesmo células que rompam esse hábito esse vício de serem ensimesmadas e que comecem a olhar para o apartamento do lado comecem a olhar para o prédio do lado comecem a olhar para a quadra do outro lado comecem a olhar para o bairro do outro lado da avenida senhor eu te peço em nome de Jesus que uma unção extraordinária sobrenatural de multiplicação seja derramada sobre esta comunidade de fé ó Deus reanima o nosso coração reaviva a nossa fé nos dá estratégias nos dá sabedoria nos dá discernimento mas eu te peço hoje de uma forma especial nos dá uma visão uma visão celestial uma visão que não é baseada nas nossas dores uma visão que não é baseada nos nossos traumas uma visão que não é baseada nos nossos erros e fracassos mas uma visão que é baseada nos céus no propósito do teu coração de ver esta cidade rendida aos teus pés Jesus conta conosco conta comigo conta com esta igreja conta com esta liderança eu te peço nessa noite que enquanto dormirmos enquanto descansarmos que o senhor plante sonhos em nosso coração que o senhor gere projetos alvos metas no nosso coração e que a gente acorde amanhã desperte neste sábado com o nosso coração saltitando de alegria porque o senhor falou conosco ó Deus e que assim com muita alegria no nosso coração nós sejamos capazes não apenas de sonhar mas de comunicar os sonhos que o senhor está gerando no nosso coração e nós vejamos esta igreja toda ela toda a nossa célula engajada na missão de ganhar mais um de gerar mais um de produzir mais um de alcançar mais um perdido senhor nos dá não apenas esta visão mas nos dá a concretização das nossas metas dos nossos alvos dos nossos objetivos tudo isso ó Deus não é para a nossa glória nem para o nosso engrandecimento tudo isso é para o engrandecimento do nome de Jesus a quem seja dada a honra a glória todo o louvor e toda a adoração para sempre e sempre amém amém glória a Deus você pode aplaudir a Jesus nesta noite amém graças a Deus Obrigado.